Por que ainda não achamos a cura para o câncer e tantas outras doenças? Todos os sólidos, líquidos e gases são substâncias químicas, e encontrar a substância ou a molécula certa que é capaz de tratar e curar uma doença não é uma tarefa fácil. O primeiro passo para desenvolver uma nova droga é a descoberta. A pesquisa básica irá investigar como a doença ocorre no corpo, qual o seu causador. Depois é preciso identificar onde está o problema. Precisamos definir um alvo que seja o mais específico possível, para que quando nós o modificarmos ele não cause malefícios em outras regiões do corpo. Muitas doenças são causadas por problemas que podem ser resolvidos através da inibição ou ativação de alguma proteína. Isso acontece porque as proteínas estão presentes na forma de enzimas, receptores, fatores de transcrição e tantos outros componentes que regulam muitos processos no nosso corpo. Um exemplo é o desenvolvimento de inibidores de protease do HIV. Proteases são enzimas que degradam outras proteínas, e o vírus HIV precisa delas para se replicar. A partir da estrutura da protease do HIV, foi possível desenvolver uma molécula sintética que seria capaz de se ligar no sítio ativo dessa enzima, inibindo que ela faça seu papel. Depois de identificarmos o alvo, é preciso testar quais substâncias químicas são capazes de atingi-lo. Para definir quais substâncias são boas candidatas, podemos nos basear nas características específicas do alvo, como no caso do inibidor de protease do HIV. Ou ainda, podemos testar sistematicamente diversas moléculas e verificar se elas geram uma resposta desejada, para depois descobrir onde elas estão agindo. O segundo passo são os testes pré-clínicos. Nessa fase, são feitos testes para verificar o efeito da droga diretamente em células humanas in vitro e em animais. Também são estudados a concentração da substância, a absorção, distribuição, o metabolismo e a excreção da possível droga. Algumas substâncias, como o álcool e a água sanitária, são bastante efetivas contra micro-organismos que podem ser causadores de doenças. Porém, essas substâncias também são nocivas para nós. O terceiro passo compreende os testes clínicos e são divididos em quatro fases. A fase 1 irá utilizar dezenas de pessoas saudáveis para verificar a segurança da substância, e irá definir a dose considerada segura. A fase 2 dos testes clínicos irá verificar a eficácia e os efeitos colaterais. Centenas de pacientes voluntários são testados, recebendo a nova droga, tratamento usual ou ainda um placebo. Neste ponto, muitas substâncias são descartadas, que podem demonstrar em efeitos benéficos significativos nos doentes. Algumas ainda podem apresentar outros efeitos, também benéficos, porém para outros propósitos. Isso foi o caso do Viagra. Uma substância candidata à droga para hipertensão estava em fase 2 dos testes clínicos. Porém, os voluntários não apresentavam melhores. Nossos pesquisadores perceberam que algumas pílulas estavam sumindo, sendo roubadas. Algo que era estranho, pois elas eram ineficientes para controlar a hipertensão. Os sumiços foram investigados e os voluntários homens relataram que quando tomavam as pílulas, eles tinham ereções. Assim, a substância foi redirecionada para o tratamento da disfunção erétil. A fase 3 dos testes clínicos é o momento em que se aumenta o número de pacientes voluntários e são testados os efeitos da substância a longo prazo. Se a droga chegou até esse ponto e foi bem sucedida na fase 3, pode-se fazer o pedido de regulamentação. Órgãos regulamentadores irão analisar todas essas informações para aprovar a nova droga. Alguns dos exemplos são o FJ e a Anvisa. Nesse ponto, já se passaram pelo menos 15 anos desde as primeiras pesquisas. Mesmo depois de aprovada e lançada para comercialização, é feito um monitoramento dos pacientes que estão utilizando a droga. Essa é a fase 4. E mesmo com anos de comercialização, algumas drogas são retiradas do mercado caso algum problema seja identificado posteriormente. Esse foi o caso de uma droga usada em 1960. A talidomida foi desenvolvida para ser um anticomposivante. Mas durante os testes, ela se apresentou ineficiente. No entanto, foi observado que a substância tinha um efeito sedativo e que também era capaz de combater enjôos. Por essa característica, ela foi indicada para grávidas. Nesta mesma época, percebeu-se o crescente número de bebês nascidos com malformações, principalmente sem braços ou pernas. Foi identificado que as mães tinham utilizado a talidomida durante a gravidez. O medicamento já era comercializado e esses efeitos nos bebês não tinham sido estudados durante o desenvolvimento da droga. O processo de desenvolvimento de uma nova droga pode ser bastante longo e caro. Mas não é à toa que são necessários tantos testes até podermos lançar no mercado um novo tratamento ou uma cura. Na maioria dos casos, o máximo que conseguimos descobrir é se a droga afeta o nosso alvo ou não. Mas ainda ficamos sem saber como ela realmente funciona. E aí Legenda Adriana Zanotto